Crente tem que andar bem vestido. Enquanto ele era endemoniado, ele andava mal vestido. Mas quando Jesus liberta o gadareno, a Bíblia diz que faz questão de falar que ele está bem vestido. Agora eu sou crente, eu vou andar descabelado. Não vou usar mais desodorante. Não vou passar mais um perfume. Vou, vou, é, é, porque eu tenho que ser humilde. Humildade não é isso. Eu já disse uma vez, eu volto a repetir, serva de Deus. Tem que ser elegante. Tem que andar bonita, bem vestida. O rapaz também, para quando a mulher de fora olhar lá e dizer, que crente elegante. Um dia eu vou ser igual a ela. Que rapaz elegante, um dia eu vou ser igual a ele. Seja, aleluia, elegante, ande bem vestido. Até porque Jesus tem te dado, em condição. Olha essa pandemia. A gente olhava as notícias na pandemia. As notícias eram só de miséria, de fome. De que ninguém nunca mais ia conseguir comprar nada na vida. Mas você chegava na igreja, estava o crente bem calçado, o crente bem vestido. O crente arrumado, o crente cheiroso. O crente dando testemunho que saiu do aluguel. O crente dando testemunho que comprou casa. Por quê? Porque o mundo não sustenta a igreja. O que sustenta a igreja é o céu, é o céu, é o céu, é o céu.